A Secretaria de Fazenda divulgou hoje o balanço da anistia fiscal realizada em 2014 para os contribuintes em débito com o governo. Muitos não se regularizaram e vão ser inscritos na dívida ativa do Estado. O perdão das dívidas foi referente aos últimos cinco anos. Os contribuintes puderam parcelar em até 24 vezes. Quem optou por pagar à vista teve a redução de até 100% dos juros. O benefício foi para quem tinha dívida de IPVA, ICMS e outros impostos. A expectativa era que o governo arrecadasse cerca de 160 milhões de reais, mas o valor foi de pouco mais de 100 milhões. No período eleitoral houve um prejuízo a divulgação da anistia, tanto que a quantidade de contribuintes que se beneficiaram foi muito reduzida, em torno de 460 contribuintes. Dos 160 mil contribuintes em débito, cerca de 40% eram de motoristas que não quitaram licenciamento anual. Dos 65 mil, apenas 7 mil condutores se regularizaram. O restante circula nas ruas da capital, de forma ilegal. Nós não temos blitz suficiente, nós não temos um mecanismo que verifique se o veículo está regular. Quem não resolveu as pendências vai ser inscrito na dívida ativa do Estado. A cobrança será administrativa ou via judicial. Uma idosa de 68 anos ficou ferida na manhã de hoje. O acidente foi no Dom Pedro, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, ela tirava o carro da garagem de casa quando perdeu o controle do veículo. O carro subiu a calçada, capotou e atingiu o muro de um terreno que pertence ao comando especializado de polícia. Apesar do susto, a senhora teve apenas ferimentos leves. Ela foi levada a uma unidade hospitalar para atendimento médico e passa bem. E agora à tarde, outro acidente envolvendo uma motorista idosa foi registrado. Uma senhora também de 68 anos vinha no complexo viário Miguel Arraes, sentido bairro V8, quando perdeu o controle do veículo. Ela bateu na lateral de outro carro e por pouco não caiu do viaduto. A senhora sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a um pronto-socorro aqui da capital. O trânsito ficou congestionado. Por duas vezes, as obras de revitalização da Manaus Moderna não começaram na data prevista. Hoje, a prefeitura voltou a anunciar que o trabalho recomeça amanhã e deve terminar em novembro. Homens da Secretaria de Obras trabalhavam na limpeza. Um trator e uma caçamba foram estacionados em frente à feira, mesmo sem nenhuma sinalização. As obras na Manaus Moderna estão previstas para começar amanhã. A revitalização do pavimento, a reforma de todo o passeio, troca do guarda-corpo. Faremos a troca do guarda-corpo, iluminação a LED, como já de praxe da nossa prefeitura. Faremos ainda a sinalização, faremos baias recuadas, organizando principalmente, que é o nosso principal transtorno aqui, os carros que temos aqui, carga e descarga, temos táxi e temos usuários da feira. Cada um vai ter o seu espaço para estacionamento. O prefeito, que tinha marcado para 10 horas da manhã o anúncio das obras, chegou ao meio-dia, duas horas atrasado. Mas disse que o trabalho vai ser feito por etapas na Manaus Moderna e que ele também pretende revitalizar todo o centro este ano. Eu não aguento mais olhar aquele tapume da matriz e a gente quer realmente revitalizar o centro, também com essa nova parceria que será muito enriquecedora para nós. Toda a orla que serve de local para embarque e desembarque de passageiros e passagem de pedestres vai ser revitalizada. Os vendedores de passagem terão de sair. O investimento deve ser de 955 mil reais. A estrutura do cais, por exemplo, está comprometida. Enquanto não morrer um, aí a autoridade não vai resolver o problema. Quando encontramos o seu José, ele tinha acabado de cair na saída da escada. É complicado andar aqui, né? Ah, muito perigoso. Por pouco o senhor não se machucou, né? Pois é. Quem trabalha na Manaus Moderna e mesmo quem precisa da feira ou viaja de barco, estranhou as obras começarem no período de chuvas. Mas espera que seja rápida, sem atrasos. Daqui a pouco, o polícia fecha laboratório de drogas e duas pessoas são presas na Zona Leste. E mais, moradores do Careiro Castanho sofrem com onda de assaltos e roubos em casas e comércios. A gente volta já. A gente volta já. A CIDADE NO BRASIL